E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos na cidade de São Paulo. Se eu fosse você, eu ficaria ligadinha aí pra ver as novidades e as tendências. Uuu, adoro! Galera, eu tô aqui na Dona Maria. Ela tem uma loja especializada em vários acessórios em prata, semi-jolhas finas. E olha esse conjunto que eu tô agora. Tô com esse brinco aqui em cima. Esse outro. Olha que coisa mais linda. Tá super em alta o ródulo negro. Olha cada brinco lindo. Em prata. Olha esses anéis, que coisa mais linda. E o bracelete. Olha esse brinco aqui. Olha que demais. A Oceane tá com super lançamento, com essa linha maravilhosa de banho. Hum, são vários aromas. E essa linha aqui de máscara. Como que funciona a questão da... Além de... Olha essa linha maravilhosa de maquiagem, que eu amo esse blush. Olha esse outro blush. Tem essas esponjas especiais, sombra, escovas. Enfim, é sensacional. Vamos ver essa sombra aqui. Hum, que linda. Gente, ateliê estilase. Tem uma mulherada tão animada aqui. Eu adoro vir aqui. Olha as novidades que elas trouxeram pra essa nova estação. Olha esse colar. É uma choker de várias cores. Você pode usar com pingente ou sem pingente. Tem vários tipos. Tem com a espessura um pouco mais larga, mais fina. Pulseiras, que você pode compor. E o bacana é que tem muita cor. Tem cor básica. Tem pra todos os gostos e estilos. Tem os anéis. E os brincos. E eu adoro. Olha quanta coisa linda aqui na vida e um acessório. Olha o ponto de luz. Que lindo. De várias cores. Para acessórios. Olha a vitrine. Cada coisa linda. Olha esse brinco. E esse colar? Olha esse brinco. Que é super tendência. Tem essa opção. Nessa cor. E nesse outro aqui. Olha que lindo. A Nicole Lee sempre trazendo novidades aqui. E olha essas bolsas. Essas malas. São lançamento aqui. Olha que maravilhosa. Eu tô apaixonada por ela. Um modelo lindo. Super prático. Gente, não me dá pra não. Viu? Que bom. Galera. Galera. A Margarita arrasa aqui nas peças. Olha cada peça linda. Você pensa que é pra usar? Não. É pra comer. Olha que perfeição, gente. São joias mesmo. Cada coisa linda.